Vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, 70 ml de óleo vegetal, 50 ml de leite, 150 ml, vamos ver a quantidade que a gente vai usar. Uma colher de sopa de fermento biológico, uma colher de manteiga, uma colher de sopa de leite condensado e 3 colheres de sopa de açúcar e abóbora. Primeiro vamos usar, vou usar 4 pedaços, um pequeno nem tão grande, médio. Aqui dele, as cascas, tá? Vamos machucar. Vai depender muito a quantidade de leite através da abóbora. A abóbora tem bastante água, então por isso que a gente vai ver a quantidade de leite. E de sal. Um pouco de leite e vamos hidratar o nosso fermento. Vamos acrescentar uns 50 ml de leite apenas, tá? Vamos acrescentar o nosso fermento. Vamos acrescentar o nosso fermento. Vamos acrescentar a farinha de trigo, aos poucos. Vamos acrescentar, vamos deixar apenas um pouco pra gente trabalhar no final. Vamos acrescentar, vamos deixar apenas um pouco pra gente trabalhar no final. E assim a gente vai colocar na mesa pra dar o ponto. Colocar um pouco de farinha de trigo. Já visto que eu sou a nossa massa, olha o quanto cresceu, gente. Fica uma delícia de trabalhar com ela. Olha isso. Eu vou cortar. Vou cortar. Isso é cortar. Colocar um pouco de farinha de treino e vamos abrir a nossa massa. Colocar um pouco de farinha de treino novamente e vamos abrir a massa. Agora vamos cortar no meio. De novo. Sempre assim, tá? Vamos enrolar. No final vocês puxam um pouquinho e finalizamos. Coloca para baixo, tá? E a distância um para o outro. É isso. Vamos deixar descansar aproximadamente... Se vocês preferirem fazer maior e os menorzinhos, tá? Vamos deixar descansar aproximadamente uma hora. Vamos deixar descansar aproximadamente uma hora. Nesses maior eu vou usar calabresa com queijo. Para pincelar vou usar uma colher de manteiga, uma pitada de chocolate ou nescau e uma pitada de leite. E vamos pincelar. Agora vamos levar no forno em temperatura de 120, entre 260 graus e aproximadamente uns 15 a 20 minutos. Olha o resultado, gente. Foi simplesmente maravilhoso. Vou pincelar uns com caramelo. Colocando. Come on. Stretch. Come on.